É o DGT Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar com o novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou a ver, daí eu segui a vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem O novinho deu pra mim, o novinho deu pra mim O novinho deu pra mim, o novinho deu pra mim Mas tem força, tem vontade na rola Topi-opi iranha, aceita Topi-opi, topi iranha, aceita Que droga de lança, mama, bagueteira Que droga de bala, panca, pinteira Topi-an-ha, aceita Ela quer me dar o golpe e me iludir Ela quer me dar o golpe e me iludir Vou comer essa cachorra e depois de mim É o nosso otário de raiz e rapo É o nosso otário de raiz e rapo É o nosso otário de raiz e rapo Vai lutar tudo isso, comendo o movimento Faz sim, calma, eu vou te primeiro